Pedro é denso, propenso a filigranas, apenas via o desleixado, não encontrava nele espelho, ou encontrava demais. A ponto de sentir incômodo, a ponto de ser decifrado, pondo-me sem máscara, exposto pra mim mesmo, sem mitos protetores, impondo sua arte meio descuidada, mas que me dê flagra sem querer. Pedro é pedra e quebra minha redoma. Exponho as vísceras da memória. A sua verdade se assoma sem qualquer pretensão. Era brincadeira. Brincadeira? Agora escorrego pela ladeira da memória sem freio com meu patinete de madeira, feito por meu pai nas férias, pois havia pouco tempo pra nos confortar. Prover era prioridade apenas pra sobreviver.